Bom, acho que você estava esperando esse momento de ver realmente as principais espécies comerciais de água doce. É esse nosso módulo 7 aqui, nossa sétima aula, que está dentro do nosso segundo A do método 4 ases da piscicultura, que é o que? Alevinus. Então a gente vai ver que as principais espécies, as que são mais criadas. Espero que você também já tenha olhado aí, que tem um resumir aí no PDF dessas espécies aqui. A gente vai deixar pelo menos as fotos delas aqui disponíveis aqui, para poder você ir acompanhando e ir rabiscando aqui junto comigo, ok? Enquanto eu vou te apresentando, falando, você já fez, você já imprimiu, você já está rabiscando, já vai escrevendo aí porque você aprende muito mais me ouvindo, me vendo falar e anotando na sua postilha. Seguindo aqui então, quero te fazer um desafio, uma pergunta, quero que você analise o que eu vou te passar aqui agora e me dê a sua resposta, tá bom? A gente vai fazer aquele mesmo movimento. Eu vou te perguntar, você vai pensar, falar e eu vou ver se você falou o que eu estava pensando aqui, tá certo? Vou ver se eu consigo adivinhar a sua resposta. Olha lá, antes de você iniciar a produção, fazer tudo, a gente já falou do planejamento, já falou muita coisa no planejamento, já te apresentei muita coisa sobre a produção aqui também, já falamos de sistemas e estruturas produtivas. Antes disso aí tudo, você tem que, já falamos de pesquisa de mercado também lá no planejamento, tudo aquilo que você tem que fazer antes de iniciar a atividade, tá? Ou se está parado e quer começar de novo, vamos fazer aquele planejamento novamente, tá certo? Vamos chamar, pode chamar aqui o plano de consultoria, a gente vai lá, faz um relatório de viabilidade produtiva, vê lá como é que está, o que pode fazer, até onde que você pode chegar, ok? Mas antes disso tudo, eu quero te mostrar isso daqui, tá vendo? Esse rapazinho aí, ele está com dúvida, né? Ele está com dúvida, ele quer saber qual espécie que ele vai escolher para poder iniciar a produção dele. Ok, então vamos lá, vamos ajudar ele a poder responder isso daí. Eu vou ler para você isso aqui agora, esses pontos, e você vai me escolher, você vai escolher um ponto aí, vai pensar num ponto e eu vou falar para ver se é o mesmo que você pensou comigo aqui, tá bom? Para a gente escolher a espécie, qual desses pontos colocados aqui agora, nesse momento, seria o mais importante, seria aquele que você tem que sair primeiro que ele, todos são importantes, mas o que você tem que pensar primeiro mesmo, vamos lá, vamos ler aqui, olha lá. Reprodução em cativeiro, compra de alevinos, é uma espécie que é fácil de reproduzir em cativeiro, eu encontro de maneira fácil os alevinos para que eu possa comprar e fazer a produção na minha propriedade. Idade, tamanho e maturidade sexual, eu sei que essa espécie, ela tem um tamanho certo para ela poder atingir a maturidade sexual, que vai permitir ela acontecer a reprodução, se eu for trabalhar de repente com produção de alevinos, é interessante eu saber isso daqui, qual que é o tamanho e que ela atinge essa maturidade sexual, qual que é o máximo que ela pode chegar. Hábito alimentar, eu sei se ela é um peixe onívoro ou se é um peixe carnívoro, o que que esse peixe come, o que que seria na dieta dele, qual que é a importância na dieta dele também, dos alimentos que tem que estar na dieta. Tchau. 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 Tchau.